MÚSICA Parou Subiu, deixe para a larinha E o padre é morrendo Passou E ele sai Agora E sai Este encomenda tem mais volta Dos pés que ele sai E ele sai E Braço para a frente Abriu Respira Um, dois, trocou E foi Emagrecer forte E feliz Mãe bonita Quem gosta de dançar levanta a mão Mão na cabeça Quem gosta de dançar levanta a mão Mão no pé Quem gosta de dançar levanta a mão Mão no bumbum Mostra o bumbum Quem gosta de dançar levanta a mão A mão na cintura E vamos acordar o nosso corpo Vamos lá Pode ser a nossa preguiça Pode ser a nossa estátua Que a gente precisa alongar Vai lá de baixo Pontinha Mão no pé M抓 o efeito Mão no pé Vamos lá E o efeito Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Show me can't stop! Um de saída satia com mais disposição Um de saída no exercício de respiração Respira e vem com o corpo até encher seu tempozinho Em seguida, faça o furo, bate vagarinho Não tem pressa, passa tempo sem se cansar E tu mancha um espaço, é você se movimentar Desfalhe uma música alegre e foi pra tocar Deixa seu fofinho, acompanhe cada pedido Doce esforço muito, obedeça seu pedido Ponte cedinho, não deixa a preguiça te pegar E tu te chamou preguiça, chamou preguiça Se ela quiser te pegar, chamou preguiça Só tem preguiça, agora eu não posso parar Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau E a gente vai fazer a madrinha E a gente vai fazer a pica-pau Cadê a pontinha do pé, ó Cadê a pontinha do pé da madrinha? Cadê? Deixa eu ver adivinhar A pontinha do pé da madrinha Isso Deixa eu ver a pontinha do pé da madrinha E o nosso cliente? Vamos levar o nosso cliente? Gente, é quente Nada, vamos cantar a música do pé É, isso E a pontinha da madrinha E o nosso bracinho Voltou Fechou Deixa eu ver a lentezinha Deixa eu ver a lentezinha Deixa eu ver a lentezinha E a pontinha do pé da madrinha E Vem ali Se tem um segundo Vem aqui 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 Vamos cantar a nossa música do pé Vem aqui Dobra Estica Dobra Estica O nome desse passo é Vem aqui Só os bailarinos Sabem fazer Só os bailarinos Sabem fazer Vem aqui Um, dois, três e quatro Dobro a perna E dou um salto Viro e me viro ao revés E se eu cair Conto até dez Depois essa lenga Lenga toda Recomeça Puxa vida Hora essa Vivo na ponta dos pés Quando sou criança Viro orgulho da família Giro em meia ponta Sobre minha sapatinha Quando sou brinquedo Me dão corda sem parar Se acorda no trabalho Não paro de dançar Sem querer esnovar Sei bem fazer um grande Ecai Pra um bom salto acontecer Me abaixo No demifre Sinto de repente Uma sensação de orgulho Se ao contrário De um mergulho Pulo no ar Num grande ET Quando estou num palco Entre luzes a brilhar Eu me sinto um pássaro A voar, voar, voar Toda bailarina Pela vida vai levar Sua cor se ensina De dançar, dançar, dançar Vamos buscar, nos planetário Uma aula bem legal Pegar todos os nossos sonhos Nos livrar de todo mal O movimento vem assim Como sempre, sempre quis Quero ser uma bailarina Crescer forte e feliz Quero ser uma bailarina Crescer forte e feliz Muito bem, e agora? Com o braço de bailarina Não serem... Uma o quê? Uma bruxinha! Uma bruxinha! Com o braço de bailarina Não serem monstros S.A. E o monstro é o... Estou! E com o braço de bailarina Um ar puro e não serei Com o braço de bailarina Linda, linda e dançarei E a pose elegante Volta para a pose! E fechou! Um ar puro e não serei Com o braço de bailarina Um ar puro e não serei Com o braço de bailarina Um ar puro e não serei Deixez-me Um ar puro e não serei Com o braço de bailarina Um ar puro e não se ensina